Olá, professores e professoras, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais esse encontro formativo pelo Programa de Recuperação e Aprofundamento de Aprendizagens, no qual trataremos do material Aprender Sempre, hoje com a sequência de atividade 5, com foco na produção escrita, Ok? Sou a professora Vanuzi, sou graduada em Letras, sou especialista em Educação Infantil, também em Gestão e Avaliação Pública, sou a professora de Redes Públicas Estadual e Municipal, trabalho há mais de 10 anos com formação de professores e produção de material, principalmente para o ensino médio, ok? Eu sou uma mulher de pele levemente morena, tenho cabelos castanhos, pouco abaixo dos ombros, estou usando óculos, estou usando hoje uma blusa branca, atrás de mim há um painel em madeira com algumas fotos e alguns livros, ok? Então, para dar sequência à nossa conversa de hoje, ao nosso diálogo, compartilharei com vocês nosso material e esperamos que seja uma conversa produtiva, desejamos que haja aprendizagem e que isso possa ser, então, replicado para os nossos estudantes na sala de aula, ok? Então, temos aí a pauta de hoje, né? Sobre é a parte 2, retomaremos de forma bem breve aqui o que foi dito na parte 1, então, temos hoje a parte 2 da pauta de etapa da sequência de atividade 5 do volume 2, material aprender sempre, ok? Bom, vamos lá, então, reforçamos sempre aí os mecanismos de acesso que vocês têm para acessarem esse material, vocês têm um link e também o QR Code à disposição de vocês, acessando esses dois, essas duas ferramentas, vocês terão acesso a todo o material do Aprender Sempre, inclusive ao volume 1. Reiteramos também que está à disposição de vocês todo o roteiro relacionado a essas formações que são apresentadas, disponibilizadas para vocês no quarto bimestre, ok? Nós destacamos que essas formações relativas ao quarto bimestre de 2022, do ano letivo, né? Desse ano letivo, tem a intenção de explorar de que maneira as habilidades, tanto essenciais quanto as habilidades de suporte, se articulam com os objetos de conhecimento, com os objetivos de aprendizagem de cada aula, das sequências de atividades do material Aprender Sempre, para potencializar o processo formativo dos estudantes. Portanto, esse roteiro formativo, né, nesse roteiro, consta o direcionamento que será abordado em cada uma dessas sequências de atividades, destacando-se o tema central para esse material do quarto bimestre, que é o processo de leitura, escrita e avaliação, hoje priorizando o processo de escrita, que nunca está desvinculado do processo de leitura e de avaliação de todo o percurso que os estudantes fazem na aquisição do conhecimento, ok? Então, para a atividade de hoje, para essa discussão, nós temos dois objetivos. Nós esperamos que, ao final dessa conversa, vocês, colegas professores, tenham a capacidade de rememorar, de explorar um pouco mais a noção de gênero textual, a fim de explicitar a relevância disso para a produção textual no ensino e na aprendizagem de variados textos de diversos gêneros textuais, na verdade. Que vocês sejam capazes também de refletir um pouco mais acerca do modelo didático apresentado nesse material, no Aprender Sempre, como um recurso pedagógico para organizar o ensino de práticas de escrita com propostas de revisão textual que vêm sendo apresentadas nessa sequência de atividade 5 do material Aprender Sempre do Ensino Médio, ok? Então, nossa conversa de hoje está organizada em três momentos, como é de costume. Neste primeiro momento, nós gostaríamos de discutir com vocês um pouquinho em relação a essa noção de gênero textual, de modo a explicitar a relevância da produção textual no ensino e na aprendizagem de textos de diversos gêneros textuais, ok? Então, para dar início a esse primeiro momento, nós trouxemos aqui, na verdade, nós retomamos um material que foi apresentado, um aspecto teórico apresentado para vocês na parte 1 desta pauta, em que os especialistas, os estudiosos aí, DOLS, Gannon e Decândio apresentam a noção de gênero textual e trazem para nós a relevância do papel disso para a produção textual no ensino e aprendizagem de textos de diversos gêneros. Esses autores colocam essa proposta didática em seus estudos com a intenção de trabalhar a escrita no âmbito da comunicação, não é? Se lembram da parte 1 dessa pauta? O aprendizado da língua decorre de produções verbais, sejam elas orais ou escritas, de variáveis, com variadas finalidades, com variáveis intencionalidades, mediante as necessidades comunicativas, não é verdade? Então, vale destacar que as produções textuais verbais na sala de aula são produções de textos, gente, que atendem a diferentes finalidades. São objetos de estudo da linguagem e não de frases soltas, isoladas, descontextualizadas. Então, o nosso propósito é trabalhar com o estudante de modo que ele tenha essa percepção que o texto sempre é um todo de sentido, não é? Sejam os textos que ele lê, sejam os textos que eles produzem, não é verdade? Então, as práticas de linguagem são fundamentais para que o ensino dos gêneros textuais, que são formas estáveis, não é? Com traços comuns, sejam reconhecidos socialmente e culturalmente. Ok? Então, retomamos isso que foi apresentado para vocês na pauta de etapa 1, na parte 1 dessa pauta, digo. E agora, vamos entender um pouquinho a relevância dos estudos desses gêneros textuais para aprofundar essas práticas de linguagem. Vamos lá? Então, gente, para aprofundar essas práticas de linguagem, os mesmos autores trazem a perspectiva do estudo dos gêneros textuais como uma forma de relacionar essas manifestações de práticas de linguagem e como elas se caracterizam pelos enunciados estáveis, que são historicamente construídos, que têm caráter variável e também dinâmico. Ou seja, cada gênero textual atende a uma manifestação social de comunicação. Eles trazem também as concepções teóricas aí, principalmente de Bakhtin, não é? Para Bakhtin, olha, cada esfera de comunicação humana exige contato com textos que são relativamente estáveis. Por isso, conhecer os gêneros textuais é importante. À medida que o estudante conhece uma notícia, que ele aprende a estrutura dessa notícia, qual a finalidade comunicativa dela, ele passa a ter um processo de interação muito mais amplo com esse gênero, não é? Então, a notícia, ela não muda de estrutura de um jornal para outro ou de um veículo para outro. Ela muda a forma como os enunciadores vão dizer, vão transmitir o fato, não é verdade? Então, por isso que Bakhtin diz que esses textos, esses textos que são relativamente estáveis, ou seja, os gêneros textuais, eles estão a serviço da comunicação verbal, sim, não é? E ainda, esses autores trazem essa perspectiva do gênero primário e do gênero secundário, dizendo o seguinte, que os gêneros primários se ancoram na oralidade e os secundários exigem uma mediação maior, uma organização maior, uma vez que são gêneros escritos, não é? São produções escritas. Nós sabemos que a característica de um texto, a produção textual oral, ela tem aspectos diferentes de uma produção textual escrita, não é verdade? Então, os nossos estudantes, eles precisam ser preparados para produzirem textos, sejam eles orais ou sejam escritos, de modo que eles saibam exatamente o que é que caracteriza cada mecanismo de produção. Então, se nós vamos oportunizar o estudante a produção de um gênero textual oral, do que é que eles precisam saber, não é? De que maneira eles precisam ser preparados? E se eles vão produzir gêneros textuais escritos, do que é que eles precisam saber? Esse gênero textual produzido exige o emprego da nova padrão? Não exige. Quais as características precisam ser consideradas? Porque o processo de escrita, ele traz uma dificuldade maior para a construção de sentido, não é verdade? Então, a forma como as palavras, as expressões são organizadas, as escolhas linguísticas são feitas, elas têm tendências diferentes do que em uma produção oral, não é verdade? Bom, então, tendo em vista esses aspectos, é importante considerar o gênero textual, seja ele escrito, seja ele oral, como um instrumento didático. Para quê? Como assim, né? Considerar como um instrumento didático? Para os mesmos autores, né? DOS, CANON, GANON e DECANDIO, a aprendizagem da produção textual é fundamental para o ensino da língua materna. Então, o texto precisa ter esse propósito, não é? Para que a gente ensine a língua materna a partir deles. Desde os primórdios do surgimento da escrita, existe uma... Essa produção escrita existe como uma necessidade humana. Então, ela vem para atender as necessidades comunicativas dos cidadãos, de modo geral. Então, esse caráter do saber escrever propicia aos estudantes o desenvolvimento progressivo em todos os níveis de escolaridade, de modo que eles possam produzir uma variedade de textos e eles sejam capazes de se comunicar aí, empregando recursos linguísticos e semióticos de forma adequada, de modo, então, que o texto sirva tanto para ele aprender, quanto para ele atender às suas necessidades comunicativas. Ok? Então, é assim, trazendo essas reflexões desses autores de DOS, GANON e DECANDIO, para fechar com vocês esse primeiro momento que retoma, então, aspectos teóricos relacionados aí a essa perspectiva da produção textual em sala de aula como um mecanismo que promove a aprendizagem, mas como um mecanismo que vai garantir cidadania aos nossos estudantes, não é? Ou seja, vai garantir que esse estudante se comunique de diferentes maneiras, dependendo das intencionalidades comunicativas que ele empregar em cada situação comunicativa, tudo bem? Então, vamos lá para o nosso segundo momento de pauta, não é? Para esse segundo momento, nós apresentamos para vocês um modelo didático, de uma forma, uma sugestão para organizar o ensino das práticas de escrita a partir da produção, aliás, a partir de uma atividade de revisão textual que está na sequência 5 do volume 2 Aprender Sempre do Ensino Médio, ok? Para isso, vamos parar um pouquinho, nós convidamos vocês a pausar esse vídeo um minuto, para que vocês nos ajudem nessa reflexão. Toda vez que nós nos propusemos a desenvolver uma atividade, é preciso ter clareza em relação às nossas intencionalidades, não é verdade? Então, por que os estudos de gêneros textuais contribuem para as práticas de escrita proficientes? Vocês me ajudam aí com essa questão? Podem, por gentileza, pausar o vídeo um minutinho, não é? Nós não temos como, então, ter a resposta imediata de vocês aqui no chat, por isso nós sugerimos, solicitamos que quando vocês estiverem com seus pares aí, reflitam sobre esse questionamento que deixamos para vocês, ok? E para sistematizar essa reflexão, nós trouxemos para vocês aqui, Marcuse, 2020, 2007, né? Marcuse diz o seguinte, gente, que ele defende, né, que ele defende que a escrita é uma atividade complexa que perdura ao longo de toda a aprendizagem dos estudantes. Por isso, conhecer as dimensões da escrita, bem como as etapas de produção textual, amplia conhecimentos prévios envolvidos nessa prática, no sentido de desenvolver esse saber escrever, uma vez que implica uma transformação de conhecimentos e de capacidades linguísticas dos estudantes. Dessa forma, a análise dos componentes da escrita auxilia-nos a enfrentar os obstáculos em relação à escrita, uma vez que, a partir dela, nós estamos em contato aí com sistemas de escrita aplicados em diferentes gêneros textuais. Vocês concordam com o Marcuse? Deixem aí depois os seus, façam as suas reflexões, façam as suas anotações e discutam isso aí com os pares na escola, tudo bem? É importante retomar com vocês também, neste segundo momento, esse modelo didático apresentado pelos autores citados, né, por Dahls, Kernon e Decandio. De acordo com esse modelo didático, gente, o processo de produção escrita de um gênero textual, aliás, não só o processo de produção escrita, de produção oral também, perpassa por um modelo didático que é muito importante, não é? Eles propõem que toda produção escrita tenha, gente, a oportunidade de uma situação comunicativa, de um estudante refletir sobre o que ele pretende com esse gênero, não é? Qual a intencionalidade dele? Para isso, ele vai selecionar os conteúdos, o que ele quer dizer? A partir do momento em que ele entende o que ele está escrevendo esse texto, para quem ele está escrevendo e o que ele quer dizer, ele começa, então, ao processo de organização textual. Então, ele faz um planejamento para que o processo de textualização seja simples e atenda à finalidade do que ele está propondo. Para isso, ele vai fazer o emprego adequado dos elementos linguísticos, paralinguísticos, que vão atender ao propósito comunicativo conforme o gênero textual escolhido, não é verdade? Por quê? Porque todo gênero apresenta uma estrutura composicional, característica, condizente com a perspectiva iniciativa. Correto? Então, vamos ver o que é que nós temos aqui agora, olha. Nós vamos analisar com vocês como é que esses autores propõem o agrupamento de gêneros textuais que podem facilitar o processo de escrita na sala de aula. Então, esses autores agrupam os gêneros textuais em domínios sociais de comunicação. Eles agrupam os gêneros de acordo com os aspectos tipológicos de linguagens dominantes e eles também agrupam esses estudantes ali. Aliás, eles trazem exemplos de como esses agrupamentos podem ser feitos. Então, em relação à cultura literária e ficcional, o que eles trazem? O aspecto tipológico é a mimesis da ação por meio da criação e da intriga verossímil. E como exemplo dos textos da cultura literária e ficcional, nós temos o conto maravilhoso, o conto de fadas, a fábula, etc. Eles agrupam também esses textos em um outro domínio social que trazem os textos que têm essa finalidade. Olha, documentar, memorizar ações humanas. O que esses textos pretendem? Eles pretendem representar por meio do discurso, experiências vividas situadas em determinados tempos. Para isso, nós temos notícia, reportagem, crônica esportiva, social, relatos e outros. Na dimensão dos problemas controversos, nós temos aí textos da ordem do argumentar, da ordem que exige do estudante sustentação, refutação e negociação de ideias e exemplos de gêneros textuais desse domínio. A carta de reclamação, por exemplo, o debate, o artigo de opinião e outros textos argumentativos. Para a transmissão e construção de saberes, nós temos aí o domínio do expor. Para isso, o seminário, a entrevista, o texto expositivo, a resenha, são exemplos de gêneros textuais. Para instruir e prescrever textos que trazem aspectos relacionados a regulação mútua de comportamentos, nós temos a receita, as regras de jogo, os comandos, os relatos de experiência. Então, é importante que a gente tenha essa visão em relação às finalidades comunicativas dos gêneros textuais. E essa perspectiva de Dahls é interessante, bastante interessante, uma vez que ele afaz tendo em vista a intencionalidade comunicativa dos diferentes gêneros textuais, ok? Então, na sequência de atividade 5 do ensino médio, o que nós temos? Nós temos alguns gêneros textuais aí que estão centrados em dois campos de atuação. Um deles é do domínio social de comunicação, a dimensão de problemas controversos, que é exemplificado pela carta de reclamação na primeira série, e dois textos que estão representados aí nas sequências da segunda e da terceira série, que estão relacionados ao domínio social de comunicação, transmissão e comunicação de saberes. Então, na segunda série, temos a resenha crítica, a serem abrigadas em uma revista eletrônica, e na terceira série, o seminário, que é um gênero textual oral, mas que exige do estudante diferentes etapas de processos escritos, não é verdade? Então, para exemplificar a atividade que poderá ser relacionada, aliás, que poderá ser direcionada, tendo em vista essa perspectiva aí, conforme traz esses autores, Daws, Gannon e Decandio, nós trouxemos como exemplo a habilidade essencial da sequência de atividade 5, considerar indícios de valores presentes na contemporaneidade, manifestos na textura de um texto. Essa habilidade tem como objeto de conhecimento o contexto de produção, circulação e recepção de textos literários diversos, assim como a apreciação e a réplica desses textos, ok? Então, o que nós fizemos? Fomos lá na sequência de atividades 5, volume 2, na terceira série, e trouxemos para vocês os exemplos das aulas 5 e 6. Essas aulas são conjugadas e têm como objetivos o seguinte, organizar os dados e informações pesquisadas em painéis ou dispositivos, não é, associados, então, aí aos gêneros textuais, ok? De cada um desses gêneros que serão propostos, não é, considerando as características de cada um, apresentação oral, a multissemiose, as mídias e tecnologias utilizadas. Outro objetivo, a produção de resumos a partir de esquemas feitos nas pesquisas que são propostas nessa sequência, com o uso adequado de paráfrases e citações. Então, olha, essas aulas estão centradas aí na perspectiva dos domínios sociais de comunicação que trazem como foco a transmissão e construção de saberes, os aspectos tipológicos relacionados a essa aula se encontram na ordem do expor, apresentação de diferentes formas de saberes, e o gênero textual escolhido para materializar esse domínio social e esses aspectos tipológicos foi o seminário. Então, essa aula, ela propõe essas aulas, que na verdade são duas aulas conjugadas, elas propõem uma sequência de atividades que vão culminar na escolha da temática do seminário, considerando, então, lá as dimensões de produção, não é, o modelo didático proposto por DOLS. Então, os estudantes terão de pensar numa temática, eles terão de fazer buscas, pesquisas diversas relacionadas a essa temática para que eles organizem o seminário. E para isso, eles terão de escrever resumos, buscar resenhas, ler resenhas, fazer resenhas, e buscar outros textos que facilitem, então, o desenvolvimento da temática, que nesse caso é proposta na sequência. Como eles estudaram o texto Morte e Vida Severina desde as primeiras aulas dessa sequência, o seminário, então, estará relacionado a esse tema. Então, eles terão de pensar na situação de comunicação, não é, como é que eles vão transpor por meio do seminário todo o processo de pesquisa que eles desenvolveram em relação a esse texto magnífico da literatura brasileira, que é Morte e Vida Severina, como é que eles planejarão esse seminário, quem fará o quê, quem ficará responsável por cada tarefa, não é? E como é que eles farão a exposição, então, das múltiplas formas em que o poema Morte e Vida Severina se apresenta aí na nossa literatura, ok? E depois disso, eles terão de textualizar, eles terão de escrever, eles terão de colocar no papel todo esse planejamento, de modo que a organização do seminário seja válida, e para isso, eles terão que se apropriar, aí, então, de elementos linguísticos e paralinguísticos, uma vez que o seminário, ele tem, não é, então, olha, a característica de um gênero textual oral, eles falarão, e na fala, as expressões, os gestos, fazem parte do processo comunicativo, não é verdade? Para isso, eles precisam considerar a estrutura composicional do poema Morte e Vida Severina, assim como a estrutura composicional do seminário, que exige uma introdução, o desenvolvimento, né, de ideias, e a conclusão dessas ideias, ok? Então, apesar de ser um gênero oral, é fundamental que os roteiros escritos sejam elaborados, considerando, então, essa composição característica do gênero textual seminário, ok? E daí, nós apresentamos para vocês um modelo de rubrica que pode ser usada na sala de aula para avaliar, não é, ou para coletar evidências em relação a todo o processo que os estudantes desenvolverão, desde o início da construção, da elaboração do seminário, até a execução. Então, nós propomos nessa rubrica, olha só, o que pode ser observado? A distribuição da programação, a introdução, desenvolvimento e conclusão do tema, que se relaciona, então, ao poema Morte e Vida Severina, em relação à temática selecionada, a pertinência das informações das pesquisas, colaborando para a progressão do texto expositivo, o poema Morte e Vida Severina traz uma narrativa intensa e também um processo argumentativo intenso em torno de mazelas humanas que perpassam os diferentes âmbitos da realidade do nosso país. Então, é preciso observar se os estudantes vão conseguir trazer a essência desse poema e de que forma eles vão transmitir essa essência para os demais colegas que estarão ouvindo ou para a plateia que estará assistindo a essa apresentação. É preciso observar se os estudantes conseguiram fazer uma releitura, uma revisão de todos os textos que eles produziram para a apresentação desse seminário e de que forma eles trarão a norma padrão na fala. Eles estão apresentando um seminário, mesmo que seja para os colegas, mesmo que seja para os professores. Essa é uma atividade que prepara os estudantes para eles falarem em momentos essenciais na vida, em que eles precisarão fazer exposições acerca de diferentes assuntos. Então, é preciso que olhemos para esses aspectos também. É importante observar se o grupo distribuiu as funções para cada componente de forma equânime, se houve uma discussão amigável, se cada um aceitou aquilo que lhe foi atribuído, como é que eles fizeram essa discussão, como é que eles fizeram essa distribuição de tarefas, e se o tempo utilizado para a exposição desse seminário foi amplamente aproveitado. É uma sugestão, essa rubrica pode ser ampliada, ela pode ser customizada de maneira que atenda à atividade de vocês aí, conforme a realidade de cada sala de aula em que essa sequência será aplicada. Ok? Então, para ir caminhando para o encerramento da nossa discussão de hoje, o que nós apontamos como sugestões para o desdobramento dessa pauta durante a TPC? Nós sugerimos alguns procedimentos para a elaboração de um plano de ação que poderá potencializar a habilidade essencial prevista nessa sequência de atividade 5, a partir das atividades que estão propostas nessa sequência, com perspectiva de extrapolação. Ok? Então, para isso, olha, a primeira etapa seria rememorar aí, no grupo de vocês, essa noção de gênero textual, que foi discutida tanto na parte 1 quanto nessa parte 2 da etapa relacionada à sequência de atividade 5, com o objetivo de explicitar como é que o grupo vê a relevância em relação a esse tratamento dado aos gêneros textuais para ensinar a língua portuguesa. Para isso, gente, é importante compreender o que é o modelo didático proposto por DOLS, GENON e DECANDIO. É preciso refletir sobre os agrupamentos de gêneros textuais, conforme esses autores propuseram. É importante discutir com colegas do mesmo componente curricular e de outros componentes de outras áreas sobre a relevância desses estudos, tendo em vista que a proficiência leitora é algo que precisa perpassar todos os componentes de todas as áreas. A partir do momento em que todos trabalharmos em prol de um mesmo objetivo, que é ampliar a competência leitora dos nossos estudantes, eles com certeza apresentarão resultados melhores em todos os demais componentes, em todas as áreas, e quiçá na vida, fora da escola, não é verdade? O segundo passo para a elaboração dessa organização da TPC seria identificar as razões de os estudantes ainda não terem alcançado os resultados desejados relacionados à competência leitora e à competência escritora. Nós sabemos que a competência leitora, a competência escritora, está altamente vinculada à capacidade de leitura desse estudante, não é? Como é o repertório cultural desse estudante? A partir do momento em que ele tem contato com diferentes leituras, a perspectiva de escrita, de escrita melhorada, muito aumentada, ela se amplia bastante. Então, para esse segundo momento, para essa segunda etapa, é importante que vocês façam uma análise das causas, das dificuldades em relação à dimensão da escrita que são apresentadas pelos estudantes, em relação àquela operacionalização da produção, para definir temática, buscar dados, informações que possam sustentar essas discussões, planejamento, textualização e revisão textual. Ok? Essas etapas não podem ser desconsideradas. É preciso que vocês avaliem se os modelos de revisão textual, a partir dessa rubrica, não é? Que nós propusemos, se ela faz sentido, se ela não faz sentido, que outra sugestão poderia ser trazida, tá? De modo que a TPC seja um momento para construção colaborativa, para que o grupo pense junto, num único propósito, melhorar a aprendizagem dos estudantes. Para o terceiro momento, então, nós sugerimos a consolidação desse plano de ação, de modo que as atividades propostas, as sugestões trazidas pelo grupo sejam compiladas, consolidadas e sejam distribuídas para todos, que todos tenham conhecimento desse plano e de como ele foi construído nessa perspectiva colaborativa. Assim, vocês poderão avaliar qual é a abrangência disso, qual é o poder dessa metodologia, de construir juntos um plano de ação que seja focado na melhoria da proficiência leitora e da proficiência de escrita dos nossos estudantes. E, enfim, definir parâmetros que sirvam para avaliar todo o processo, no início, no meio e no fim. Ok? Então, nós também sistematizamos o conhecimento aqui com vocês, não é verdade? Nossa aula tem levantamento de conhecimentos prédios, tem ampliação do conhecimento por meio da apresentação de conteúdos novos e nós temos aqui um momento de sistematização. Então, olha, para evidenciar o que nós fizemos com vocês nessa pauta de hoje, nós trouxemos, nós rememoramos uma discussão que foi feita na parte 1 dessa pauta em relação à noção de gênero textual de modo a explicitar, ampliar a relevância dada ao processo de produção textual na sala de aula, seja ele oral ou escrito. E uma outra perspectiva foi a de refletir com vocês acerca do modelo didático apresentado, então, por Dolls, Caino e Decândido, Decândido, perdão, para organizar o ensino das práticas de escrita em relação ao que é proposto nas oito aulas da sequência de atividade 5 do material Aprender Sempre. Ok? Esperamos, então, que a nossa discussão tenha atendido a esses propostos, que tenha validade para vocês durante a TPC para que as discussões sejam fundamentadas nesses aspectos destacados assim. e acreditamos certamente que vocês alcançarão o sucesso desejado a partir do momento em que aplicarem essas sequências em suas salas de aula. Ok? Fundamental a colaboração de cada um de vocês, que vocês deixem aqui as contribuições, vocês são os nossos termômetros, vocês nos dizem se o que nós estamos fazendo aqui está sendo significativo para vocês ou não, se as propostas que nós estamos trazendo estão facilitando as discussões e o planejamento para que o material Aprender Sempre seja aplicado com toda a eficácia possível, garantindo aos estudantes oportunidades de aprendizagem diversas, não é? Então, é importante demais que vocês colaborem conosco, que vocês deixem aí as suas contribuições. Estão aqui nas referências cada texto consultado, não é? A indicação de cada trecho utilizado nesse material, de modo que vocês possam ampliar o conhecimento, caso queiram, obviamente, não é? E que façam consultas diversas aí para os estudos também durante a TPC, ok? Então, eu descompartilharei agora a minha tela, o meu material, para que eu possa agradecê-los e me despedir de vocês. Foi mais um momento extremamente gratificante, prazeroso para mim estar com vocês, participar desse projeto até grandioso e a gente aprende muito a cada dia aqui conversando com vocês, não é? E o nosso desejo é esse, que essa pauta, que essa discussão de hoje seja realmente significativa para melhorar as práticas de vocês como mediadores de conhecimento e lá na sala de aula para os estudantes, para que eles sejam partícipes, para que eles sejam protagonistas e participem ativamente do processo de construção do conhecimento, não é? Uma perspectiva que os colocará como cidadãos conscientes e competentes na sociedade em que vivemos, ok? Muitíssimo obrigada, fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima.